Fala meus amigos, salve salve, tudo bem com vocês? Seja bem vindo ao canal de Lina RJ Drone, estamos fazendo mais um voo e já tinha feito um voo nesse lugar, só que na parte de cima, mostrando essa ponte de arame, a ponte de arame de Cachoeiro de Macaé, o nome desse local é Estrada de Cachoeiro, Macaé, Cacimiro de Abril, aqui é um lugar de atração turística, um lugar muito legal aqui em Cacimiro de Abril, como eu fiz já um vídeo aqui falando dessa ponte de arame, tem outra lá em cima que eu já mostrei, vocês procurando meu vídeo aí, olha meu vídeo, deixa aí em cima aí só o bannerzinho, só para vocês verem, mostrando aí a ponte de arame, lugar muito legal, vou mostrar esse lugar bacana para vocês através da imagem do drone, tá? Ok, desde já quero agradecer a todos vocês que terem me seguido aí no canal, muito, muito obrigado a cada um dos meus inscritos, cada um mesmo, muito obrigado, que Deus continue compartilhando, te abençoando, tá? Muito obrigado aí pela você ter compartilhado, peço aí que continue compartilhando nossos vídeos e vamos nós, né? Mostrar esse lugar, um lugar de muito verde, esse rio que corta pelo meio da mata, né? A natureza é linda demais. Desde já, né? Te convido a você também, caso queira ajudar o canal, você é membro do canal, né? Estará nos ajudando aí, tá? Peço você continue compartilhando, né? Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber sempre os novos vídeos, que o YouTube estará notificando a você dos novos vídeos que eu estarei postando. Tá? Vou deixar aí com o Rolando com Fundo Musical, vou terminar a minha fala por aqui, tá bom? E deixou aí Rolando com Fundo Musical, tem vários lugares bacanas que você está vendo, vão estar assistindo aí através desse drone, o Mini 2 da DJI, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, fica aí na continuidade, valeu, fui! Música 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 Música